Fala rapaziada do Fishing Tour, beleza? Quem não me conhece eu sou o Jorge. Hoje estamos aqui na cidade de São Roque, centro de pesca da aquaria. Trouxe o marcão, nada muda? Desencantou. Bom dia rapaziada. Só levei aí no robozinho, vou pegar o passaguá, é muito trabalho, vamos usar aqui. Puxa o chicote aí, vai, eu vou levantar. Olha o coca na gama, rapaz? Vai nela, hein? Ela é curtinha, né? É dos grandão, mas ela é curtinha, gordo e curto. Boa! Rapaziada, curtinho, esse aí gordinho, pessoal, o dia tá valendo já aqui no Taquari, bom que vamos. Primeiro de muitos hoje, hein? Bora, paga! Vou passar um robozinho pra vocês aí. Sisteminha, galera. Robozinho marronzinho hoje, ó. Com a sorocaba vermelha. Primeiro do dia aí. Vambora, tá demais. Valeu! Ai rapaziada, na antena, hein? Vixe tamanhoso, tá ventando demais. A selva tá encostando tudo aqui no raso. Vamos lá, ó. Olha o pai aqui, ó. Vamos ver. Olha o sorveteiro. E aí o dedão. O dedão. Nada muda. Vamos ver. Parece ser peixe bom. Ele encostando aqui, a gente volta. Ó, a criança chegando aqui, ó. Boibarão. Essa é boa, hein? É o que, Japa? Magoar, hein? Você acabou de fazer aquela tirissa, velho. Sou falso. Ó a boia. Em cima. Vai demorar ainda. Demorou, mas voou uma boia na nossa selva lá. Padrão, né? Hã. E aí, Jorge? Fala, rapaziada. Tava ajudando o Japa ali. Deixei uma boia-pão. Aqui no raso. Bem no final do raso. Deu uma pancada. Tá pesado. Parece ser peixe bom. Tô usando uma Viper aqui, ó. Dois e quarenta. É Lumis. Lumis. Um centinho. Parece ser peixe bom. O do Japa ali é peixe bom. Ô, louco. Precisa de três aí? Opa. Ha. Aí sim, hein? E aí? Vou tirar um passarinho. Olha só. Redondo, hein? Olha só. Olha só. Soltou a antena. Sangue é vermelho, ó. Olha só. antena, hein? Oh, estourou tudo. Tá bom, ó. O que importa é o peixe. Gente, o corpo brincando. O segundo já desse porte, né? Hoje, ó. Segundo peixe. Segundo... No Eva, tá ótimo. Isso aí, hein? Primeira vez o tapariz, né? Oh! Aqui, ó. Show, rapaziada. A lapa do bicho. Traz demais. Vamos lá ver o do Jorge agora. Faltando o caminho ou é todo mundo? É. Aí, chegando o peixe do Jorge. Põe a ponda bacana. O marcão que a gente acabou de botar. Nossa, bate no fundo do... Do lado. Oi, peixe bom também, ó. A caminha tá aqui pra usar, né? É. Caramba, eles charutou as ovas. E aí, Jorge? Aí, ó. Boinha-pão da Barão. Agradecer ao Emerson aí. Só fiz uma mudança aqui. Coloquei um anzol... Big River, né? Anzol é grande, rapaziada. Mas como é na boia-pão... Sem farpa também. Pichentor. E saiu a tica. Aí, rapaziada, ó. Partezinho legal já, ó. Explodiu na boia-pão. Brigou legal. Gordo, ó. Soltar ele na caminha lá. Tomar um banhinho também, né? Vai, meu. Contar me sabotando de novo. Valeu, hein, Jorge? Vamos lá, rapaziada. Colocar outro pão. Começar de novo. Olha lá, rapaziada. Mais um peixinho aqui. Bora no EVA. Adivinha. Robozinho, né? Robozinho só cortadinho. Cor de ração. Só sugou o EVA, rapaziada. Subiu ali. Parece ser peixe bom. Bem no raso mesmo. Bem no final aqui. Botando dois quiosques para acabar o lago. Dá um vento para cá. Mas está comendo bastante peixe aqui. Só que manhoso. Esse aqui só sugou. Tomar um banhinho de novo. Parece ser peixe bom, rapaziada. Vamos ver. Estou numa zica. O Japa já pegou um peixe bom. Marcão também. Paulão chegou agora ali também. Para dar um reforço, né? Salve, rapaziada. Muito vento no Taquari hoje, hein? Mais uma pancada aí no Robozinho. Na mesma cor aí, no marrom escuro. Passou a cabinha vermelha. Acabei de perder uma panela. Pancada, ó. Acabou de perder o dele aí. Vou tomar a linha agora. Bem aqui no rasinho aqui. No fundão do Taquari. Aproveitamos. Aproveitamos. A pancada foi bonita. Rapaziada. Aí, ó. Robozinho neles. Ah, Robozinho na boca dele. Chegou aqui já. Peixinho bonitinho. Bonitinho já. Robozinho na boca dele, ó. Chama. Chama no robô. Ih, caralho. Ah. Vai logo, mano. Que pica, mano. Paulan, tentando sabotar você aí, mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Ah. Ó, tira a mão. Aí, galerinha. Ó. Pequenininha aqui, ó. Bem no cantinho aqui do raso. Robozinho neles, né? Mais uma pancadinha nele. Vamos buscar o maior, né? Então, brincando aqui por enquanto. Muito vento. Vou trabalhar o peixinho pequeno aqui. Vai atrás dos gandais, ó. Vágua. Fiquei arrasinho. Isso aí. Ó, rapaziada. Deixei o boiapão aqui, ó. Também indo ao lado pra gente fazer a serva ali pro raso. Olhou pro lado, ó. Esticador na vara. Deixei o bom, hein? Boiapão. Vamos aí, né? Aquari tem que usar todas as técnicas aí, porque... Aqui é height. Vamos que vamos. Esse peixe faz peixe bom, ó. Parece. Xela. Nada muito. Vamos que vamos. Tentar tirar o peixinho pra tirar a foto pra vocês aí. Você é louco. É o rabinho, não é? É o rabinho. Rapaziada, se for o peixe que a gente tá pensando, eu vou jogar ele dentro da água. Obrigada. Diretinho agora, hein? Rapaziada, ó. O Marcão tá lá com a panela. O japa tá engatado. E o Paulão acabou de fisgar um ali na minha vara, ali, ó. E agora? O que que eu faço? O Marcão é baguá, hein? Vou lá pegar o do Marcão. O do Marcão eu acho que é o rabinho, velho. Tá lá, tá lá. Eu trago o cara certo pras pescarias sempre. Chama, pai. Chama, pai. Você tá maluco, velho. Chama, pai. Ô, Claudio. Tira. Se liga. Mano, ô, Samuca. Filma aqui porque a minha tá engatada lá. Cacete, mano. A minha tá engatada lá. Três. Três. Pelo menos pra levantar o peixe eu prestei, né? Entra aí, Marcão. Agora que se você enxergar mais, você já põe um pouquinho a cabeça na água pra lá. Ah, sim. Vamos lá. Tá sujando. Sujando. Pão? Pô, do tapete. Pão? Ah, era pão. Ah, peixe. Só pra deixar o peixe. Tá aí direto, velho. Abraça ele aí. Abraça o bicho. Segurei ele. Ó a cabeça. Vai puxar, vai puxar o bicho. É um pouquinho mais pra trás. Não, mas tá cheio de oxigenar um pouco. Aqui é razão mesmo. Aí é razão. Vou levantar ele daquele esquema lá. Aí, Marcão. Olha aquela foto lá. Gritado. Pra ver se é o Marcão só fala. Lá sim é a barriga do Marcão. Trintado, hein? Valeu. Show, hein? Bora soltar o bicho. Valeu. Vamos embora. Chama. Já molhei. Tá color mesmo. Aí, rapaziada. Direcinho. Chimbo bom, gordinho. Tá ótimo. Vai pra água. O cinegrafista nunca pesca, não tem jeito. Bora. Dá demais. E esse cara aqui, velho? Quem vai ter falado desse cara aqui? Vou dar uma olhada aqui. Caí na água. Isso é fogo, hein, cara? Jorge me empurrou na água. Olha o que aconteceu, papai. Me jogou uma pedra de 30 quilos no seu peito ainda. Abarrou já. Vamos lá. Olha, rapaziada. Diretinho. Tá ventando demais, cara. Tá difícil. Mas se dá uma parada aí no vento aí, a gente volta pro EVA. Depois da trintada do Marcão ainda, deixa a gente meio depressivo, né? Dá uma parada pra almoçar, né? Dá pra almoçar, papai. Já posso de novo. Fala assim. Olha a onda aí. Sabe o que eu tirar o dedo, eu vou entrar. Ai, como era grande. Perdeu de novo, cara? Nossa, né? Parece um par. Passou outro peixe na linha ali, pô. É, rapaziada. Indo direitinho. Aproveitar. Tá batendo um atrás do outro. Cada remesso tá vindo um. Tá gordinho, velho. Bonito, pô. Médio, pô. Diretinho, tá ótimo. Largura. Soltar aqui que o Marcão dá pro beijo também. Oi. Valeu. Olá, Marcão. Boiapão. Ah, tá nojento agora. Agora quer soltar no alicate, ó. Ah, olha nós no boiapão aí. É um peixinho bom, pô. Não, meu brinco com a boiapão, tá meu brinco. Você tem copo aí? Ah, copo. Perdeu certo aqui. Aí, ó. É um peixinho. É valente na boiapão, né? Sempre uma surpresa. Esse é o filho do de 30. Vamos buscar o avô dele. Esse cara tá destruindo hoje, hein, velho. Olha o que vai. Olha o que vai. E aí, bonitão. É, rapaziada. Mais um no EVA aqui. Deu uma trégua no vento, deu uma melhorada. Tá comendo bem, velho. Tá comendo bem, velho. Olha o rapaziada. Simplesinho. Rapaz, mais rico que o meu e pegou. É, mais rico. Mas é essas que pegam. A minha tá bonita, não bate. Um peixinho bom, velho. Gordinho. Quadrãozinho. Tá saindo bem. O peixinho tá aí atrás demais. Não, é mais um, ó. Rapaziada, a gente nem tá formando a briga pra não ficar muito bom, velho. Tá um vento aqui agora. Tá difícil. Dá o japa no direitinho. Saboado. A direitinha média tá boa, pô. Tá ótimo, excelente. Larguinho. Olha o que tá tendo. Mago. Deixa eu pular uma forrada ainda. É nóis. Vai, ó, Paulinho aí. Pegou o que no Paulinho? No robô? No robôzinho. No robôzinho marrom escuro. Com a bolinha de futebol preta. Toda preta. Aí sim. Tá achando que é um pãozinho, hein, mano? Será? Será? Ó, o Marcão deu uma força aí, ó. Bonito também. Com o gozinho na boca. Clarinho. Clarinho. Com o gozinho na boca. Vamos lá. Ó, os peixes. Ó, a cor do bicho. Tem clarinho, né? Lindo peixe. A cor do bicho é briguento, hein? Ó. A cor do bicho é o bicho. Belezinha? Show. Sontade. Com a vida. Com a vida. Indo direitinho, só no bichinho. Com a vida. Com a vida. Irmãos em ação. Solta. Solta. Ó, o cara. Deixa. Tem um bergadinho. Com o gozinho. Olha. Olha. Tem um bergadinho. É, pessoal, aí o meu primeiro do dia 10 para 6 10 para 5, acho, né? Boia-pão Fazia tempo que já estava ali já Já estava desanimado já Mas é, é feixe bom, hein? Como sempre, né? Pãozinho Vamos trabalhar o bicho aqui e tentar tirar E eu tenho que tirar o dedo, né? Olha a cara de alegria Tirar o dedo, meu filho Boa! Levar lá? Rasgou o passaguá Boia-pão, hein? Não bate não, peixe Toma, receba Toga no peito esse peixe logo aí, Samuco Não, calma, pô Senão ele vai ficar batendo Olha aí, rapaz Olha lá, rapaz do bicho Olha Top, hein? Fica, hein? Boia-pão, final do dia Vou soltar ele, vamos ver A gente pega mais um É, rapaziada, mais um peixinho aqui É difícil para mim Peguei uma panela ali no raso ali Meio desanimado Tá bom Batei mais um peixinho aqui Para tirar ele e mostrar para vocês Mais um peixinho aqui, o último Serrar para vocês Peixinho que brigou, hein? Vou deixar mostrar, né? Aí, rapaziada Ele está bravo Não vai deixar mostrar Legal para vocês, não Mas, ó Brãozinho bom Batendo no Eva Gordinha Soltar ele ali É isso aí, rapaziada Porque esse peixe a gente vai encerrar De um pouquinho difícil Pelo menos para mim Ventou muito Sol bem Forte Sol para cada um De tarde Vai ser bastante peixe bom Japa pegou peixe bom Samuca Marcão Tentou E é isso aí, rapaziada Agradecer ao Claudinho aí Se não te peça que está clarido